Eu fiz um curso básico pela Escola Aro 60, que era um projeto lá, que é o Viver de Bike. Quando eu terminei o curso, eu fui convidado por um dos donos do Aro 60 a fazer o estágio aqui na Park Tool. Me ofereceram o convite, ganhar uma bolsa para estudar aqui, e aí eu aceitei, falei que tinha uma 100% disponibilidade para eu fazer o curso. Eles falaram que ia ganhar uma bolsa pelo Instituto, que é o Aro 60, e aí eu vim, entrei de cabeça aqui, até chegar aqui na escola. Eu acho bastante legal essa iniciativa de projetos sociais, que às vezes, de onde a gente vem, não tem muitas formas de procurar se especializar. Não tem contato, não tem um lugar para a gente poder procurar para se especializar, e através desse curso, abri outras portas e eu vim me especializar aqui na escola. A minha experiência foi bastante produtiva, aprendi bastante coisa, e meu crescimento profissional também cresceu bastante, aprendi bastante coisa e agregou muito. Então, antes de eu vir fazer o curso, eu trabalhava na rua, fazendo entrega de bicicleta, trabalhava aí 5, 6 horas por dia, pedalava aí 80, 60 km por dia nessa faixa aí. Já estava buscando isso, sair desse lado de entrega, de pedalar com a bicicleta e ganhar dinheiro com a bicicleta de outra forma, fazendo manutenção e tudo. Depois que eu vim aqui fazer meu curso, ter meu crescimento profissional, para poder trabalhar com a bicicleta, né? E sair desse lado explorático e ganhar um dinheiro mais assim, sem me desgastar tanto, né? Trabalhar com, tipo, eu já gosto da bike, né? Trabalhar com manutenção de bike, para mim, que já pedalo, agrega muito, né? Se minha bike quebrar, eu mesmo posso arrumar, né? Não preciso ir em alguma bicicletaria e tudo. Se der algum B.O. na rua, eu já consigo arrumar minha própria bicicleta, sabendo o que eu vou mexer, né? Sabendo que eu estudei para isso. Eu gostei bastante, mas o pessoal também gostou bastante, mas o pessoal, meus familiares, meus amigos em si. Depois desse curso aqui, muitas portas vão abrir, né? Mas pelo fato de, tipo, chegar num lugar e você ser reconhecido, né? Pelo seu estudo ali, pelo que você estudou, né? Porque muita gente da onde eu conheço sabe fazer a prática, mas não tem o estudo, né? E hoje em dia a demanda tem, né? Nas bicicletarias, mas falta gente especializada para poder fazer o serviço, né? Por isso que eu vim aqui me especializar, né? Crescer, né? Profissionalmente aqui com a escola, para mim poder trabalhar com isso, né? Estou bastante contente comigo mesmo, porque não foi fácil, né? A trajetória para chegar até aqui, né? Várias pessoas aí não botavam fé no meu talento, no meu trabalho, né? Hoje em dia eu fico muito feliz, assim, com o meu crescimento aqui dentro da escola e as novas portas que estão aí se abrindo aí para mim. O que eu falo, assim, o que eu posso dizer é buscar gente que quer ensinar e buscar outras formas de aprender, né? Procurar, ver se tem algum negócio gratuito, algum curso que... projeto social, algum curso gratuito. Não ficar nessa bolha, né? Querer crescer mais é crescer mais como pessoa e como na parte profissional, né? Bicicleta para mim, mano, é tudo na minha vida. É meu meio de transporte, minha forma de ganhar dinheiro. Eu uso a bicicleta para tudo na minha vida. Agora eu me sinto preparado, pronto e para fazer as coisas certas do jeito certo, né? Queria agradecer a oportunidade, o voto de confiança que vocês depositaram em mim. E eu queria agradecer o pessoal do projeto lá também, que acreditou no meu potencial, né? O pessoal do Aro 60 aí, que gentilmente aí fez o convite aí para mim estar fazendo o curso aqui na escola, que ia ter direito a ganhar uma bolsa, né? E eu quero agradecer todo mundo aí que acreditou em mim, Henrique, todo mundo que me ajudou aqui, professor, Ricardo, todo mundo. E é isso, mano, eu acredito que daqui para frente, especializar na área e querer abrir meu próprio negócio aí também. E dizer um muito obrigado aí, né? Pelas oportunidades aí. Estou muito feliz com a minha formação profissional e é isso, mano.